O Frente a Frente dessa semana fala da política nacional. Não deixe de ver a análise que o senador Paulo Paim faz sobre o cenário da política e as projeções para os próximos capítulos das disputas no Senado da República. Qual a sua preferência partidária hoje? Então, fim do ano eu decido, ou o PT volta para as suas raízes e vamos fundar um novo PT, ou eu entendo que eu devo procurar o meu caminho. Senão tu fica dando a impressão que é só para ficar na imprensa, se fica ou não fica. Não concordo com isso, não vou fazer disso política como marketing. Até o fim do ano eu decido, fico ou não fico e para onde vou. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite.